Nenhum outro prédio tem tanta divulgação na mídia como tem o Castelinho. O Castelinho, ele tem uma energia muito forte. Nós recebemos o Castelinho, a nossa ONG, em 97, na realidade, 97. De lá pra cá foi uma batalha muito grande, que foi a batalha do tombamento, né? Passou o governo e mais o governo municipais. Aí depois foi uma outra batalha, que são os órgãos competentes na área de revitalização de um prédio tombado. Há muitos anos, né? Desde que a família que o construiu, que habitava nele, viveu um drama com o crime, né? Que aconteceu lá dentro, matando duas pessoas. E daí então o Castelinho ficou abandonado. Quando eu recebi o prédio, eu já estava com uma opção de moradores de rua morando num galpão ao lado. E bem aqui nessa janela eu vi um rapaz, um rapaz assim vestido de preto, com braço cruzado. Eu fui passando aqui a noite, mais ou menos uma meia-noite, que eu ficava aqui trabalhando até tarde. Aí eu vi ele aqui nessa janelinha, porque aqui é porque caiu esse piso, né? Ele estava nessa janelinha aqui, aí eu olhei pra ele e falei, o que você está fazendo aqui em hora dessa? Mas eu pensei que era uma pessoa normal. Aí eu vi quando ele virou aqui, eu entrei aqui com um amigo meu, o Jamário, chamei o Jamário pra entrar. Nós entramos, olhamos, olhamos pra cima e não vimos ninguém. Então eu falei, ah, Jamário, deixa. Gente, eu estou no castelinho da APA, mas assim, é muito assustador. Dá uma olhada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti